Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo mostrando os recebidos da papelaria Sandy. Eu já deixei aqui para vocês verem como elas estão arrasando no marcador de páginas. Gente, olha que coisa mais linda em termos de Natal. Eu amei. Claro que eu vou guardar com muito carinho no meu planner ou em algum livro, né? Marcando páginas, porque eu achei muito fofo. E gente, olha o adesivo que vem nas nossas comprinhas com tema de Natal também. Muito lindo, né? Elas arrasaram nesse tema Natal. Então, eu estou mega empolgada porque esse vídeo de hoje está deixando meu coração acelerado. Vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês esses clips maravilhosos. Eu estou apaixonada com esses clips, gente. Eu acho que vem 10 clips. Esses aqui são em formato de coração. Olha que lindo. Muito lindo, né? E tem várias cores. Tem roxo, rosê, tem prata, dourado e azul. Se não me engano, são dois de cada. Eu amei. E olha esse aqui, de planeta, gente. Que coisa mais linda. Olha que fofo. Ah, não. Fica super delicado, né? Quando a gente... Quando a gente coloca no papel, fica muito fofinho, olha. Ai, gente, que gracinha. Olha esse aqui. Que é o de planeta. Olha como que fica legalzinho. Ai, eu amo esses clips diferentes. E lá tem vários. Tem de Natal também, gente. Tem um... Eu já mostrei aqui em algum vídeo. O em formato de árvore. Que eu achei o máximo também. Para essa época de Natal. É bem legal, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês namorarem se marca página. Então, lá tem vários clips legais. E esses aqui eu estou apaixonada. Uma outra coisa que chegou por aqui foi essa caneta Energel Clena da Pentel. Ela é 05. E eu achei ela muito linda, gente. Ela é um coral. Diminuiu um pouco a iluminação aqui. Que estava bem claro, né? Ela é um coral, gente. Deixa eu testar aqui para vocês verem. Tirei a proteção que vem. E, ó. Gente! Não reparem a letra porque eu estou em pé. Ai, fica ruim, né? A cor dela é vermelha. É linda demais. Meu Deus! Amei essa caneta. E ela escreve bem macio. Amei demais essa caneta, viu? Linda! E a pontinha dela é 05. Também chegou aqui, essas duas canetas, uma rosa e uma preta, da Faber-Castell Super Soft, que é aquela ponta brush, para a gente treinar lettering. Achei muito linda. Aos poucos, né? Eu vou fazendo a minha coleção de lettering para eu treinar, né? Ainda não tenho muito, muita habilidade, não. Mas, elas são bem macias e eu gostei muito dessas canetas. Agora, tenho aqui quatro poucos para mostrar para vocês. Essa aqui é a coral, que eu já mostrei para vocês. Essa aqui é uma reposição, uma a mais, né? Eu já tenho uma, já tem vídeo mostrando ela por aqui. E essas três novas cores, que é a amarela, a roxa, a violeta e a laranja, que são perfeitas também. Já vou testar aqui com vocês. Cores lindas, né? Eu amei todas elas. Essa roxinha aqui, violeta, ela é a PC 1MR, da ponta fininha. E essa é a PC 1M. É uma ponta não tão fina, mas nem tão grossa. Ela é uma ponta mediana. Eu amo posca para fazer fundo, para fazer contorno nos desenhos, né? Nas linhas. E para colorir coisas também, tipo, coisas pequenas ou coisas aleatórias, vamos dizer assim. Então, estão aqui. Também tem essas duas fitas decorativas, que eu estou apaixonada e doida para testar já. Tem essa de coração e essa de estrelinha. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, olha. Tem essas duas, que é uma azul e uma rosa, né? Elas vêm com tampa. E vamos ver aqui. Ai, que lindo! Ai, gente! Muito linda! Ai, eu amo essas fofurices. Ai, gente! Que lindo! Ai, meu planner, ano que vem vai arrasar. Cheio de coisinhas legais. Mas, falando nisso, né? Tem esses adesivos aqui. São cartelas duplas, né? Vem frente e verso. Elas são meio metálicas. Tem aqui rose gold, dourado, prata, preto. Ai, gente! Achei muito lindo! Não vejo a hora de começar a usar o meu planner novo. E usar todos esses adesivos e fitas decorativas. Ai, que lindo! Quem aí também é amante de planner? Eu amo! E essas coisinhas aqui estão lindas, né? Gente, olha esse bloco que chegou aqui também. Ele é um refil para fichário pontilhado com a gramatura de 90. Ele é cinza com pauta branca. Gente, que coisa mais linda, sério! É dessa marca Nali. E eles têm um preço muito legal lá na papelaria Sandy. Falar em preço legal, gente, As poscas lá são na faixa de R$16,90. É um preço maravilhoso! E nós ainda temos cupons de desconto que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês usarem. Aqui, a gente tem folhas pautadas, né? E elas são cinza e um pontilhado branquinho. Aqui no vídeo pode ser que não dê para vocês verem. Deixa eu chegar mais perto. Olha aí, ó. Tá vendo os pontinhos brancos? E ela é cinza. E fica lindo o contraste. Na hora que a gente escreve, fica a coisa mais linda, gente. Eu já tô louca para usar, treinar para letra, e fazer testes aqui para o canal, né? De canetas. Muito lindo, eu super recomendo. É super diferente. Pena que... Não sei se vocês... Aqui, ó. Olha aqui. Ai, que lindo! Para quem gosta dessas folhas diferentes, né? Eu acho que super compensa. Quem gosta de fazer letra em título e tal, usar marca texto, acho que vai ficar bem legal nessa folha, tá? E lá também tá com preço bem legal. Lembrando que temos cupons de desconto e super vale a pena, porque lá também o frete é grátis até R$40,00. Então, ajuda demais, né? E agora, a parte que eu tava mais ansiosa, que são os recebidos da atriz, gente. Nossa, eu tô muito feliz. Eu vou começar mostrando. Estas borrachas da linha Gelato, elas são muito fofinhas, gente. Elas têm aqui... Na beiradinha aqui, desenhinhos de picolés. Aí, tem os sabores, né? Chocolate, cookie e melancia. Elas são muito fofinhas. Eu achei lindo, gente. Eu amo fazer coleção de borracha, apontador. E tem essa outra borrachinha aqui, que é da linha Cake. E ela tem um cheirinho maravilhoso. Essa aqui é a de morango, mas tem várias outras. Tem de uva, de limão. Tem de uva, de limão. E elas são muito bonitinhas e dá até dó de usar, olha. Parece um pedacinho de bolo mesmo. Muito legal, né? A atriz tá arrasando nos lançamentos, nas borrachas, apontadores, lápis de cor, tudo, né, gente? Muito fofinha, né? Tem aqui e do outro lado também. Vou deixar aqui essas fofurices pra vocês admirarem enquanto eu mostro as outras coisas. Chegou aqui também essas duas canetas que elas são da linha pastel da atriz. É daquela linha Effect que eu já mostrei pra vocês. Eu tenho um estojinho de 12 cores que vem pastel, neon e metálica. E lá não tem essas duas cores. Então, tem agora em avulso pra comprar lá na papelaria Sandy e essas aqui são pra completar a minha coleção que é a laranja e a verde. Deixa eu passá-las aqui no papel pra vocês verem. Olha aí. Muito lindas, né? Aqui pra vocês verem de novo com um pouco menos de luz. Eu amei demais. e a pontinha dessas canetas é fininha. Olha. Adoro caneta de ponta fina. Tem também a coleção nova de apontadores da atriz. Esse aqui é o rosinha, mas tem outras cores lá no site das meninas, né? Lá na lojinha delas. A lojinha das meninas, gente, a Sandy Papelaria fica no aplicativo Shopee, tá? Vou deixar as informações, o link pra loja e os cupons de desconto disponíveis aqui na descrição do vídeo, tá? Esses lápis aqui que são os tropicais que já tem resenha deles aqui no canal e em breve vai sair o vídeo de comparação deles com a lata de 72 cores, tá? Então pra quem tá esperando já, já sai. E chegou esse, né? Que são os tons tropicais. Chegou! Essa canetinha hidrocor Cosmos eu já tenho aquela com glitter e agora chegou a Cosmos que é com glitter também. São seis cores e eu já estou louca pra testar. Em breve sai resenha delas aqui no canal, tá? E o tão aguardado momento que são os lápis da linha Vibe. Gente, eu não vi a hora desses lápis chegar. Eu tô esperando esses lápis ansiosamente há meses e enfim eles chegaram por aqui e eu não vejo a hora de testar, gente. São os tons escandinavos, os tons borrochique e os tons pastel. Ai, gente, que coisa mais linda! A atriz já tinha a caixa de 12 cores dos tons pastel e agora eles lançaram as 24 cores e são 24 mais 1 porque eles vêm todos eles vêm com lápis de desenho. Esse aqui é 6B esse aqui também todos são lápis 6B, tá? Então, todos são 12 mais 1 que são 13 lápis aqui também 12 mais 1 que é esse lápis grafite, né? E aqui 24 mais 1 que é o lápis grafite. E da linha Mega Soft tem os tons tropicais. Gente, eu estou doida pra fazer a resenha, mostrar, compartilhar com vocês e terá vídeo comparativo desses lápis também pra ver se eles realmente são diferentes, Cores diferentes ou não, tá? Então, esse foi o Mega Recebido de hoje. Eu estou super feliz, super empolgada, doida pra testar esses lápis novos. Eu queria agradecer ao pessoal da papelaria Sandy por mandar esses lápis maravilhosos. Essa coleção da atriz que tá linda e pela parceria, né? E temos cupons de desconto que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e eu convido a quem ainda não conhece passar lá pra conferir o tanto de coisa legal que tem, gente. Tem muita coisa legal de caneta, lápis, borracha, adesivos, tem vários cadernos lindos lá, tem estojos muito legais. então, se você ainda não conhece, passa lá pra conhecer e conferir as coisas super legais que tem por lá, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês gostaram e já estão loucos pra adquirir e não esqueçam de usar o nosso cupom, tá bom? Se tiver alguma coisa que eu mostrei por aqui e que não tem lá no site, é só vocês chamarem as meninas no Instagram pelo direct e falar que vocês querem alguma dessas coisas que elas conseguem pra vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar um like e se ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!